Bem, está aqui agora o capitão, o campeão, o vice-campeão aqui do Central União, Suíme. Vamos falar agora o vereador John. Boa tarde a todos, a todas. A satisfação muito grande de ser aqui nessa comandadora. Quero parabenizar o Otilero pela organização, pelo convite. Quero também aqui parabenizar a todos os presidentes das equipes que se comprometerem em colocar o time. Quero parabenizar também a arbitragem pela ajuda que deram aqui no campeonato. E dizer que o vereador John está comprometido com o suporte do município de Retirolândia. E você, eleitora, sempre que precisar, fizer o campeonato, pode focar com o ator do vereador. O nome é pessoal, muito obrigado. Com a palavra agradeça ao seu time, agora é isso aí. É, primeiramente, agradecer a vocês que convidou a gente, que foi ter, para participar e celebrar com vocês. É o campeonato, é a organização perfeita. E a gente tem que agradecer, convidar com a gente, para participar de mais vezes, para o campeonato com. Agradecer minha torcida aí, os amigos, e agradecer aí a Leandro e Rônda. Quero trabalho aí. Continue assim que dá tudo certo. Obrigado. Obrigado.